Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV, só aqui você acompanha ao vivo os jogos dessa fase decisiva. Neste domingo, Portuguesa Santista e Taboão da Serra, no estádio Urico Mursa. A partir das 10 da manhã, Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Realização Federação Paulista de Futebol, apoio, Mita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. Atrifia-te em Santos e São Vicente, Unisanta, Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação.